Alô você, fera de jabotão, olha quem chegou, o professor Rocha aqui na TV Escola. Hoje o assunto vai ser incrível, tenho certeza que vai te ajudar a entender um pouco sobre as paisagens do nosso querido Brasil. Vem comigo que a aula é hoje de domínios mofo-climáticos. Então gente, você deve estar achando estranho, que nome complicado é esse, talvez eu nunca estudei isso na escola, domínios mofo-climáticos. Eu te garanto que desde pequenininho você estudava lá sobre os biomas, sobre a vegetação, sobre a paisagem, e é exatamente essa a proposta da nossa aula de hoje. Nós sabemos que o Brasil é um país de grande diversidade, sobretudo por ser um país enorme. E essa grande diversidade também reflete na paisagem, no clima, no relevo. Na vegetação, nos diferentes tipos de solo, tipos de clima, e é sobre isso que a gente vai falar. Os domínios mofo-climáticos é uma proposta que foi feita lá nos anos 60 por um geógrafo, um grande geógrafo brasileiro chamado Aziz Absabe. E ele pensou assim, eu não quero falar só de vegetação, eu não quero só falar de fauna, de flora, eu quero uma visão integrada das paisagens. E assim surgiram os domínios mofo-climáticos brasileiros que você vai estudar aí ao longo dessas próximas aulas. Esse é o principal mapinha aí dos domínios brasileiros. Você está vendo ali, seis domínios principais. Hoje nós iremos estudar as florestas brasileiras. Pois é, gente, eu falei no plural. Muita gente acha que só existe uma floresta no Brasil, mas eu vou te mostrar que existem mais de uma florestas dentro do nosso país. Vamos começar pelaquela do número um ali, a principal. O domínio amazônico. Pois é, a floresta amazônica como você conhece. Você está vendo aí o mapa da floresta amazônica dentro do Brasil, é a chamada Amazônia Legal, mas anote aí no seu caderninho, a Amazônia não está apenas dentro do território brasileiro. Ela aparece em alguns países ali na América do Sul. É o caso da Venezuela, das Guianas, da Bolívia, do Peru. Porém, ela é uma grande extensão, é a maior floresta tropical do mundo. Quando eu digo assim, uma floresta tropical, o que significa isso? É uma floresta que está dentro das linhas dos trópicos. E o trópico é aquela, tem o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, essa é a região mais quente aí do planeta. Falando em calor, observe esse gráficozinho que está aí do lado, vai colocar na tela. O nome dele é climograma. E é fácil entender. Ao longo da aula você vai ver alguns climogramas. Essas colunas azuis, elas correspondem à quantidade de chuva. Chuva que se mede em milímetros. E você observa que quase todos os meses do ano choveu muito. E quando não choveu muito, choveu muito, muito, muito. Pois é, a Amazônia é essa. Uma floresta extremamente úmida, localizada naquela região equatorial. Então você vai anotar que o clima da região amazônica é o clima equatorial. Aquela linhazinha que você está vendo na tela, ela aponta aí a variação de temperatura. E você percebe que quase ao longo do ano inteiro não teve grandes alterações na temperatura do clima da Amazônia. Você vê ali entre 24, 26. Ou seja, estamos falando de uma região de clima úmido e que tem pouca variação de temperatura ao longo do ano. E isso faz com que a Amazônia seja, enfim, um mosaico de diferentes paisagens. São os diferentes subtipos da floresta. Você vai entender que na região amazônica as terras são relativamente baixas. Só que tem aquelas terras que são baixas e são cortadas pelos rios, são próximas ali do rio. A propósito, a bacia amazônica, que é formada pelo conjunto de rios que drenam aquela área, corresponde à maior bacia hidrográfica do planeta. É muita água, gente. E ali, pertinho da bacia hidrográfica da Amazônia, pertinho dos rios, nós temos ali identificado pelo número 1, a região chamada de Mata de Igapó. Olha que imagem fascinante, gente. É uma mata submersa, ela fica ali permanentemente alagada pelos rios. E detalhe, a fauna, a flora, toda essa riqueza biológica específica dessa zona de inundação, a chamada Mata de Igapó. Inclusive com algumas espécies de plantas aquáticas que se adaptam muito bem a esse ecossistema alagado ao longo do ano. Voltando para essa outra imagem, você vê que fora, nas bordas da região da Mata de Igapó, aparece ali, representado pelo número 2, ainda num lugar baixo, a chamada Mata de Várzea. Pois é, gente. A Mata de Várzea, ela sofre efeito do período da maior quantidade de chuva, onde o nível dos rios sobe, portanto ela é alagada durante as cheias. Entendeu a diferença? A Mata de Igapó é sempre alagada, já a Mata de Várzea, ela se alaga aí durante o período das cheias. Porém, toda vez que você lembra da Amazônia, você lembra daquela floresta fechada, densa, literalmente um pouco mais escura, né? Embora esteja na região de extrema radiação, de muito sol, mas a copa das árvores, ela forma uma espécie de docel. É como se fosse um imenso guarda-sol. E aí toda a biodiversidade da Amazônia, parte dela está ali, no escurinho da floresta. Por isso que tem uma coisa bem interessante, volta aqui pra mim, que boa parte das plantas amazônicas, elas são chamadas de latifoliadas. Que nome esquisito é esse, Rocha? Latifoliadas. São folhas largas, são folhas grandes, pra absorver o máximo de luz nesses ambientes mais escuros. Aí vovó ou mamãe tem planta em casa, aí tu diz, ó mãe, essa é uma planta amazônica, então ela adora sol, mas nem toda planta da Amazônia gosta de sol, porque algumas vivem no escurinho da floresta, um ambiente quente e úmido. Essa é a nossa querida floresta equatorial amazônica. Fechou? Beleza? Vamos agora pra nossa segunda floresta brasileira. Você tá vendo aí pelo nome de Domínio dos Mares de Morros. Que palavra é essa? Mares de Morros. Mares de Morros se refere principalmente à questão do relevo daquela região. Você lembra que eu falei que os domínios morfoclimáticos, eles não falam só de vegetação. Eles falam de outros aspectos da natureza. E os mares de morros, aquele relevozinho arredondado, que aparece no litoral, eles são ocupados pela região ali de clima tropical úmido. Qual é a diferença entre o clima da Amazônia e o clima da Mata Atlântica? Basicamente é a quantidade de chuvas. A região amazônica chove um pouquinho mais. Porém, você observa aí no climograma na tela, o climograma do clima tropical úmido, nesse caso aí é da região de Ilhéus, na Bahia. E você percebe também que não existem estações secas. Embora a quantidade de chuva seja um pouquinho menor do que na região de clima tropical. E aí, floresta úmida, quente, não dá outra, irmão. Vai aparecer por ali uma floresta muito similar à floresta equatorial amazônica. Só que nesse caso nós temos a chamada Mata Atlântica. Inclusive o nome, Atlântica, lembra o Oceano Atlântico. Então os ventos úmidos que sopram do Oceano Atlântico foram responsáveis pela formação dessa floresta. Que se estendia do Rio Grande do Norte, na verdade pegando até um pedaço do Ceará, até o Rio Grande do Sul. Era uma floresta imensa. Há pesquisadores que acreditam que num passado remoto, a Mata Atlântica chegou a ser integrada com a floresta equatorial amazônica. A cidade de Abotão de Guararapes está inteiramente dentro do domínio dos mares de morros. Embora essa região da Mata Atlântica seja formada também por alguns ecossistemas associados, como é o caso da restinga e dos queridos manguezais. Mas isso é assunto para uma outra aula. Só para você ficar bem ciente, a região da Mata Atlântica, por mais que tenha uma grande biodiversidade, mas ela estava no lugar errado na hora errada, vamos dizer assim. Toda a colonização brasileira, as principais atividades econômicas, infelizmente, aconteceram ali na região litorânea. Ou seja, em cima da região da Mata Atlântica, as cidades cresceram, a cana-de-açúcar foi plantada, e assim a Mata Atlântica sofreu um intenso processo de desmatamento. Ela foi reduzida a quem diga que hoje só existe em torno de 10% da Mata Original. É isso que eu falei, gente. 10% da Mata Original. É uma pena, por isso, que o que existe de mata hoje deve ser preservado ao extremo. Beleza? Vamos agora falar da nossa terceira floresta. Observe no mapa que ela está ali, na região sul do Brasil. Ela pega os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ela se estendia até a região ali do sul de São Paulo. E essa região, ela tem altitudes maiores. Ou seja, é uma floresta que aparece nas áreas mais altas do Brasil, ali da região sul. Quando você observa o climograma que está aí na tela, você já vai perceber o seguinte. A quantidade de chuva é relativamente menor, em comparação aí com a Amazônia e com a Mata Atlântica. Mas elas são chuvas bem distribuídas. Você não está vendo aí uma estação que chove mais do que outra. Mas tem uma coisa que você consegue observar. Essa linha pretinha que está descendo e subindo é a linha de temperatura. Vejam que em alguns períodos do ano, as temperaturas chegam ali a 25 graus. Em outros períodos do ano, ela baixa ali para 13, 12, 10 graus. Inclusive, em alguns lugares da região sul, chega a nevar. Como assim, Rocha? Neve no Brasil? Pois é, gente, existe. E aí, nessas regiões mais altas, de clima subtropical, com estações bem definidas, aparece a linda floresta das Araucárias. Gente, eu acho essa floresta uma das mais bonitas do Brasil, certo? Araucária, inclusive, é o nome científico da principal árvore, que é o pinheiro, também conhecido como o pinheiro do Paraná. Embora ele não apareça só no Paraná. E eu vou te dizer o porquê eu acho essa floresta tão linda. Principalmente pelo formato das suas folhas. Vocês vejam que as folhas das Araucárias, diferente da Amazônia e da própria Mata Atlântica, que são folhas largas, latifoliadas, essas folhinhas aí, elas são pequenininhas assim. Parece uma espécie de agulha, uma espécie de espinho. E é exatamente isso que faz com que essa região consiga suportar baixíssimas temperaturas. Infelizmente, a Mata das Araucárias também é uma das matas mais ameaçadas do nosso território brasileiro. Beleza? Conhecemos as três florestas brasileiras e agora eu queria deixar um desafio pra você. Preste bem atenção. Eu quero que você pesquise e anote no caderno o nome de duas capitais, só vale capital, hein? Brasileiras que estejam situadas na região Amazônica, na região da Mata Atlântica e na região do domínio das Araucárias. Duas cidades brasileiras, capitais, que estejam localizadas dentro desse contexto aí, desses domínios morfoclimáticos. Essa é a primeira parte da nossa aula e você vai conhecer muita coisa ainda sobre os principais domínios morfoclimáticos brasileiros. Eu sou o professor Rocha e eu estou aqui pra te agradecer por estar presente na nossa TV Escola de Aboatão. Fiquem com Deus e até a próxima aula. É Rocha! Rocha!